Agora tá aqui, brincando toda hora, é brinca com os anelos, brinca com tudo Valeu Miguel, te amo irmão Eu não sei onde é que tá a chave, eu não sei, a culpa não é minha Eu também, você acha que eu tô feliz de estar aqui? Toda hora eu encontro você, tá trancada no quarto com os anelos Ah, que humilhação, viado Como você me deixa os anelos flagrar que você fica trancada com o cara? Depois a gente fica ditando mu, mu, chifrudo nos comentários Ah, eu depois fica bravo comigo, como se a culpa fosse minha Como se a culpa fosse do Táspio, porque reagiu Ah, tá de sacanagem, né? Como se a gente tivesse culpa, né, tropa? Vamos ver, mó e Táspio Sei lá, dando moral pros anel, é isso? Não é dando moral, mas por que toda hora que a gente vai se ver, toda vez que eu vejo você? Viado, por que seu nome é mó e Táspio? Você deseja minha morte de verdade? Vocês estão trancados dentro de um quarto? Quem trancado dentro de um quarto? Foi ele que me chamou pra trancar Caralho! Obrigado pelo seu nome, manda coraçãozinho Abraça o Gabriel aí, tropa Vai que ele dá subzip pra vocês também Humilde Então, você acha que eu vou te trair? É isso que você tá falando? Não tô falando que você vai me trair Só que você acha que é legal pra mim ver você com teu ex trancado dentro do quarto? Você acha que pra mim é super legal isso? Você tem que entender que o Zanella, ele fez parte de uma fase da minha vida A gente namorou, acabou brigando Não, mas, ô Manu, deixa eu te interromper, me perdoa Mas peraí, vocês namoraram, vocês ficaram juntos por cota E você acha que você se trancar no quarto com o seu ex, sendo que você tem um atual, é certo? Vocês não surtariam se vocês fossem o Cassiano, rapaziada? De coração Sem mentir Vocês não surtariam? Um monte depois do termo Mas agora, agora, olha, eu vou fazer 18 anos Ele também Já faz mais de um ano que a gente terminou Sabe? Dá pra gente tentar manter as pazes Eu, eu gosto de usar ela como amigo Pra gente ser só amigo Porque a gente acaba convivendo e só briga Então pra mim, eu prefiro... Meu Deus do céu Você acha que ele... Que amizade você acha que a gente vai ter? Não, e agora o Zanella é invisível, né? Porque o cara tá assim, não é nem com uma câmera Ele tá assim, ó O Cassiano falando do Zanella assim, ó Caralho, tamo junto, porra A gente não consegue ficar 5 minutos juntos Que ele já começa a falar que vai me bater Não passa de 3 Não, não, não 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 Cara, a gente tá na mesma casa Óbvio que a gente vai acabar se encontrando Ah, mas precisa se encontrar dentro de um quarto Sozinho Caralho Caralho Eu sou muito seu fã Manda um salve aí Ô Gerson Ô viado, é muito dinheiro Não precisa de trintão não, viado Caralho, mano Cê é pica demais E aí, Leo Scott Mãe, vai ter que procurar a chave mesmo Ah, tão aí ouvindo conversa, né? É... não Não? Não tão, né? Não, cara, tá só escutando Ah, tá, dá certo aqui, cara Dá certo Oxe, tromba Quem ganharia numa porrada franca até a morte? Zanella ou Cassiano, chat? Z pra Zanella, C pra Cassiano Ai, cês são duas crianças Pelo amor de Deus Quer saber? Eu vou ser maduro Eu vou resolver isso Eu vou conversar com ele Sem briga Porque eu prometi pra uma pessoa que eu não ia ver Essa 777 mandou 5 reais Taspio, fiquei sabendo que VC deu o cu pro JC E ele falou que teu cu é largo Não, que meu cu é largo pode até ser Mas que eu dei pro JC é fic E que o meu cu é largo também é fic Ó, é o seguinte Eu acho melhor a gente resolver isso de uma vez Porque eu não aguento mais Cala a boca Ai! Caralho! O Zanella apanhando o Cassiano, viado! Mentira 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 Pera aí Será que o reinado do Zanella acabou? Será que o reinado do Zanella acabou e ele tomou espo... É o seguinte Eu acho melhor a gente resolver isso de uma vez Porque eu não aguento mais Cala a boca Pera aí Oi Tássio Eu sou o Calvino 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 Você ficou bonitinho Esse cabelo em lipe Segundo Vê o vídeo que eu te mandei lá no direct do Instagram Do Tigrinho Mano, puta que é o Calvino Que o cara passou Terceiro Quem achou aquele vídeo da Nadia bem hot de Itanove? Bem hot Se esse aí não vai ser gay Eu dou a bunda O Gabriel Aguiar mandou 5 reais Táspio Passando pra te dizer que você é top Obrigado por fazer meus dias melhores Estamos junto Paseada Eu tô sentindo vendo esse vídeo Que o Cassiano errou o soco Vocês concordam comigo? Vamos ver em câmera lenta Vamos ver em câmera lenta Oh, é o seguinte Eu acho melhor a gente resolver isso de uma vez Porque eu não aguento mais Cala a boca Caralho, Rosano Ela tomou um socaço do Cassiano mesmo Caralho, na boca Não, o Zanella Se você não quebrar a cara dele agora E encher ele de porrada Não vai ficar puto com você Você sempre foi cria, viado O cria de verdade não leva soco não Olha ele tremendo de medo Você vai virar as costas pra ele? Você vai virar as costas pra ele, Zanella? Você vai tomar um urro na cara e vai virar as costas? Não, pera aí Você não vai ficar manso não Você não vai ficar manso não O linguine te deu um soco, é sério isso? Não, para, vem aqui Vai Snorlax, pula nele Corridinha Eles são real correndo atrás dele Meu Deus Pera aí Vocês estão reconhecendo o Zanella, rapaziada? Alguém daqui tá reconhecendo o Zanella? Eu não tô reconhecendo Não, 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 não Não é possível Não é possível Você não vai deixar a coroa cair assim, não Você não vai deixar a coroa cair assim, não Eu acho melhor eu dar uma lavada Porque Deve ajudar Não, isso é impossível Não tá acontecendo Não é possível que isso tá acontecendo Eu achei que o linguine era mais forte O dinheiro pra vocês Young Tug mandou 5 reais Impossível Eu novamente só tenho uma coisa pra falar Que o Cassiano e um gordo rosa fudido parece a Peppa Pig Quem concorda digita Peppa Não, eu não tô acreditando Eu... Você o que? Foi só um soquinho Você deu um soco? É Não Mas é que... É Foi pra devolver Se você moscar A gente vai pegar você Tá entendendo que a sorte que você correu foi que ela apareceu Ô seu rato! Que que você tá concordando aí, viado? Vai pegar quem com esse músculo aí, viado? Puta que pariu Seu braço é do tamanho do dedo do GK Vai pegar quem, viado? Mas o que você fez tá errado Mas se você fizer alguma coisa... Eu voltei, Vibet E aí, tava com saudade já? Aham Seu bosta Você ganha a vida com LivePix Seu merda Você não vai estudar, não Seu bosta Seu ser futuro Seu buraco da cabeça Tá te faltando dinheiro, é? Fiquei com minha análise Dita nova E a teta também Seu frida Nossa Como ele me ofende Olha o tipinho da criança Nossa, esses dias encontrei uma criança no shopping E ela chegou em mim e falou assim No meu ouvidinho Comi sua mãe Aquela loirinha gostosa Eu esfreguei tanto a cara dele na terra Tanto a cara dele na terra Valeu Scooby Quem pegou a Nádia na câmera do Táspio Digita nove Essa foi... Essa foi gota Gabriel Celiar mandou dez reais Tap Pi Ô Oi Boa noite Manda salve Salve Obrigado, irmão Te amo Amor, também A briga aqui é Você não pode fazer nada comigo Ô gente Namora Mas por que no meio de uma treta o GK fica falando igual o Renaldinho Isso que me estressa, viado Por que você não fala igual um cria supremo Vai passeio, vai pra bater nele e você começa a falar igual o Renaldinho, viado Como vai levar a sério um bagulho desse, cara? Ô, deu, mano Hã? Não Por que que vocês tão rindo? Não Não, tá sangrando até agora, né, Manu? Deu Faz o seguinte Culpa do cacauzinho Eu não quero saber de soco Só vai pro quarto que eu vou resolver isso Caralho, vai rolar um sete sete Sete, sete? Caralho As quatro Mas vamos lá pro quarto Eu me refiro com o menino Mas a gente quer ficar aqui, né? Rala Rala Eu só fui dar o troco Tá mais bonito do que ficou sem o outro Nossa, tá chamando demais Osamela, deixa eu ver aqui Não, tô falando que você machucou o menos do que ele machucou seu olho A gente também Vocês também Cara, a Manu dá muito indireta pro Zanella, mano Eu acho que a Manu ainda gosta do Zanella, rapaziada Papo reto, mano Só com Tá bom, mas Só se deu pra brincar da aula Ah, mas é que foi engraçado Ah, foi engraçado Vai pro quarto também, vai Ju, na moral, eu acho que tu tinha que entrar pro UFC A primeira é que você vai pegar aquela loirinha Tá bom Nossa, eu adoro ver briga de mulher Uma em cima da outra, assim, dando tapa Corta! Amor Amor é não, vai pro quarto também É, vocês duas também é melhor eu ir pro quarto Pega um papel higiênico aí pra mim Tem papel higiênico? Pera, agora os Zanella vai quebrar a cara do Cassiano É só quando eu passar vergonha Primeiro, é o seguinte Cortou pra valer, hein Cortou pra valer, né Seguinte Independente se ele me dê um soco ou não Cês acham que eu, eu mesmo, em sã consciência não ia revidar? Pelo que vocês me conhecem É, eu tenho certeza que você revidaria Exatamente, eu revidaria Mas sabe por que que eu não revidei? Por quê? Porque eu fiz uma promessa mais importante do que um soco O quê? Não tem nem Quando a gente chegou aqui, a Maru falou pra gente não brigar Eu prometi pra ela que eu não ia brigar Certo Então agora você deixa o cara ficar esmoando sua cara e você não vai fazer nada Tá bom, deixa eu voltar a rolar Júlio Good mandou cinco reais Que fazer sexo, né Zanella Safado Quem me comeu Beatriz Dígita 77 Viado, por que que você fica botando a voz do Galvão pra falar isso, viado? Você acha que o Galvão gosta? Você acha que um dia o Galvão... Se um dia o Galvão vê os donate que vocês me mandam Com a vozinha dele perguntando quem comeu Beatriz Dígita 77 Você acha que ele ia ficar feliz? O Galvão aceitou o IA dele no LivePix Pra vocês mandar mensagem de carinho Falar o quanto me ama Não pra vocês ficarem me xingando e me aloprando, chat Quando eu prometo que eu não vou brigar, eu sou uma mãe de palavra Então, às vezes é melhor eu tomar um soco E não sair com o errado da história O errado da história Os lentes estão bem? Acho que não quebrou nenhuma lente, mas a gengiva está cortada E... Ela falou que eu fiquei mais bonito que ele do que com o olho Então ela ainda me acha bonito Zanella, pelo que a gente ouviu Ela falou que não ia gostar de você, né? Exatamente Será que... Será que... Na verdade... Será que... Ela vai vir cuidar de mim? Vai! Com certeza vai, Zanella Só se o namorado dela odiasse ela Ou aceitasse ser corno Porque olha que pensamento de galinha Eu acho que foi muito forte Calma, vai... Tá de boa Eu até explicaria para vocês toda a conversa que eu tive com ela Mas é uma longa história Uma longa história Zanella, você tá bem, mano? Mexeu com o seu cérebro esse soco, velho? Eu acho que mexeu com a boca Ou foi uma besta? Eu acho que mexeu com o cérebro, mano Não tá bem, não Vamos levar ele pro hospital Vamos levar ele pro hospital Tá de boa Ele tá delirando já Se eu quero aqui que eu vou dormir um pouco Eu tô com soco É sério? Se você quiser tirar esse negócio Tá parecendo um coelho É nojento Então para de... Me mandaram 200 pau? Me mandaram porra nenhuma, cara Tá maluco? Porque realmente tá sangrando Tá bom Tchau Esquisito Caralho, 30 segundos de tela pre...